Tá, mas olha, o senhor não está saindo de casa. Não está saindo de casa. Ô pai, ela vai tirar seu dinheiro. Agota aí. O senhor não está saindo de casa. Rapaz, eu não estou pegando merda não. Não estou pegando merda não, rapaz. Não está saindo de casa. Não compra arroz. Não compra macarrão. Carne, nada. Quem tem que comprar é eu que tenho que pagar. Eu estou deparando tudo. Sim, é eu que tenho que pagar. Então. Até a coisada eu estou deparando para você. Me deu o dinheiro. Me deu o cartão a ela. Me deu o cartão a ela. Está andando de pegar. Não corta aí nem por sempre. É, pô. É, pô. É ela para tirar o dinheiro. Agora é. Agora, chique. Você põe. Eu quero comer. Está velho. Está velho. Mãe, agora reclama agora. Ele gosta da casa cheirosinha. É. Meu Deus. Meu Deus. Tem que ter o banheiro se estiver sujo. Reclama. Meu Deus. Meu Deus. Vai pegar o cartão. É bruto, mãe. Dê, rapaz, ei, dê o cartão a ela para tirar o dinheiro. É só filha. Me liberou, me liberou. Olha o cartão aqui, olha. Olha o cartão aqui. Olha o cartão do NSS, olha aí. Vai tirar o dinheiro. Olha o cartão aqui do NSS. O cartão do NSS. Caralho, olha a onda, velho. Para tirar o dinheiro. Olha o cartão, para tirar o dinheiro. Olha o cartão do NSS.